Música 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 Dicote, abolição Obrigada Música 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 Abolição Música Abolição 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 do meu avô Que casou com minha avó E que pariu a minha mãe E com meu pai E com meu pai Fazendo amor Desde o prazer aflou da dor A beleza negra que eu sou Oh Acabar com a tristeza Com a pobreza e o apartheir Vamos fazer da humanidade A metade A metade da metade Parte branca e parte meia Abolição 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 Abolição, abolir essa careta que esconde a natureza e que me faz ser teu irmão. E a lição, a lição do meu amor foi ser dono do meu ser, vou saber o que eu sou. A lição da liberdade, da verdade de zumbi, meu pai, lá da serra da barriga, da barriga onde eu nasci, abolindo a velha intriga, querendo pra sorrir. Abolição 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 aboli, aboli some, boda, aboli some, aboli some aboli, aboli, teo, tuu aboli some, aboli some, yeah aboli some, aboli some, te appointee Obrigado.